A gente percebe com o crescimento das redes sociais, tanto no Brasil, que a gente vê mais claramente, como a gente também percebe em todo o mundo, que os jovens começam a perceber o poder das redes sociais. Então, antigamente, quando as redes sociais começaram a surgir, as pessoas tinham o mesmo comportamento que elas tinham na TV, no telefone, nos meios tradicionais, nas redes sociais. E aí, quando você vê um amigo seu que faz uma reclamação numa empresa e é atendido mais rápido, quando você vê as pessoas de um bairro do lado que reclamam de uma ponte, que não está funcionando, e aí reclamam, daí o governo vai lá e conserta a ponte. Você vê no Egito o que aconteceu na primavera árabe. Isso aí são referências, são exemplos, são mensagens que vão passando para as pessoas encararem as mídias sociais de outra maneira. Então, o que de início isso era exceção, agora começa a virar regra. Então, por exemplo, em atendimento isso é muito claro. As pessoas, os jovens hoje, até as pessoas de outras idades, outras faixas etárias, quando elas percebem que no atendimento tradicional vai demorar muito para ser respondido e nas redes sociais vai ser imediatamente, porque é uma prioridade maior, acaba viciando, não no sentido negativo da palavra, acaba viciando a pessoa usar esse recurso como um meio de força política, um meio de barganha com as empresas, com a comunidade, com o próprio Estado. Então, isso aí que vem acontecendo cada vez mais e as empresas sentem isso na pele, como também os governos e prefeituras. Então, no Scope hoje a gente tem muitos clientes que são do próprio governo que percebe a importância disso, de saber o que essas pessoas estão falando. Quando a gente palestra, a gente tenta falar, muitas pessoas perguntam as regras de mídia social e tudo mais. E aquilo que eu falei é verdade, eu acho que não tem regras, as regras são definidas por um conjunto, um uniconsciente geral, que são as pessoas que estão fazendo. Eu acho que o nascimento de um Pinterest, o nascimento do movimento Harley and Shake, o nascimento do Gun Style, que a gente chegou e falou, eu acho que tudo isso é um uniconsciente coletivo que faz isso acontecer. Então, eu acho que esse mesmo uniconsciente está fazendo as marcas perceberem a importância de nos ouvir. E pela primeira vez na história, a comunicação começou a ser diferente. Antigamente era uma comunicação para muitos e agora você tem que segmentar essa comunicação. Por quê? Porque existem públicos diferentes e esse é um público que faz barulho. E faz barulho e tem que ser ouvido, porque aonde ele está, está todo mundo. Então, o que é bacana de todo mundo se juntar e chegar e falar, pô, Lojas Marisa, teve um vestido que saiu de R$70,00 para R$69,90 e falou que isso é promoção. Isso não é promoção, isso foi um erro. E a partir do momento que todo mundo chegou junto e fez força nisso, todo mundo não ficou sabendo o que aconteceu. A Marisa teve que chegar e falar, é verdade, gente, foi um erro, desculpa, aconteceu. Eu acho que isso faz uma coisa interessante. O que eu gosto dessa revolução, e tem que ser uma revolução inteligente, que é muito o que eu acho que o Anonymous faz. E o que eu gosto é, a gente sabe o que está acontecendo. A gente tem força para botar a boca no trombone, falar e incomodar. Eu acho que isso é interessante. Eu gosto muito quando o Anonymous chega e começa, ok, você fez besteira, então tá bom, aqui estão os seus dados. Isso faz com que as pessoas comecem a pensar, opa, peraí, eu não posso fazer, né, o mundo digital não está tão distante de eu me ferrar no mundo offline. Só que, novamente, todo esse tipo de revolução que essa molecada está querendo fazer e eu acho bacana de fazer, tem que ser consciente. Um exemplo de o que não foi consciente é chegar àquela blogueira de Cuba, que mora em Cuba, que vive em Cuba e sabe como é foda as coisas em Cuba, chegar e ser vaiada por um monte de gente com a bandeira de Cuba falando que Cuba é legal. Peraí, a gente mora em Cuba? A gente não tem a mínima ideia do como é que é. Então, como é que a gente pode chegar e julgar uma menina que mora lá e que está tentando fazer a revolução dela lá? Será que isso não foi massa de manobra? Então, eu acho que antes de a gente começar uma revolução, antes de ter essa revolução que tem de ter, de chegar, falar e acontecer, tem de ter o que a gente está fazendo é o certo, é o correto. Não usar essa força à toa, não ser massa de manobra. Hoje a gente sabe que todo aquele movimento que eu participei, dos caras pintados que foram na rua tirar o Collor, foram massa de manobra. Sem sacanagem, o cara não fez absolutamente nada do que a cobalheira que acontece hoje em dia, que a gente tirou um presidente. Bom, na verdade, os jovens hoje estão mudando bastante a forma de agir. Eles têm visto cada vez mais que a rede social pode ser uma ferramenta para realmente tentar promover alguma mudança. Então, eu vejo isso basicamente em dois níveis. Um nível do ponto de vista de eu ter um problema, um determinado problema pessoal com a empresa, com a marca X, por exemplo, e eu ir na rede social para fazer uma reclamação porque aquela empresa vai me responder mais rapidamente aquela minha reclamação, aquela minha crítica. Isso, assim, tem sido bem utilizado porque o pessoal tem tido realmente um retorno mais rápido. Tem estudos, eu não lembro de nenhum dado aqui, mas que mostra, por exemplo, que o tempo de retorno da reclamação em rede social, ele é um tempo mais curto do que uma reclamação por telefone, por exemplo, e que é mais curto do que uma reclamação por e-mail. Então, realmente tem aquele impacto. Mas é uma coisa que a gente profissional de marketing de comunicação tem que ter muito cuidado porque isso gera, às vezes, um estresse muito grande. Eu tive, por exemplo, um caso de um aluno lá da pós-graduação, lá da Estácio, que ele reclamou no Twitter que tinha mandado e-mail para a secretaria, mas mandei para a secretaria, a secretaria não me retornou ainda. Então, o cara mandou esse e-mail, o cara reclamou isso no Twitter três da tarde. E aí eu liguei para a secretaria, ó, pessoal, você checará o e-mail? Não, chegou. Tem no e-mail? Não, Felipe, eu saí para almoçar e meio de e-mail, não tinha chegado no e-mail. Eu disse, dá uma olhadinha agora, não, Felipe, tem um e-mail de meia hora atrás. Ou seja, o cara mandou o e-mail a meia hora e estava reclamando meia hora depois que o e-mail não foi respondido. Tipo, no Twitter e no Facebook particular você tem uma exigência de comunicação bem mais rápida. E aí o jovem, por estar muito habituado com essa ferramenta, vai dar ele sem a necessidade de ter essa resposta rápida em qualquer mídia. Na verdade, o e-mail que é uma ferramenta síncronica, eu mando o e-mail para ti hoje e não tem expectativa de que você me responda hoje, por exemplo, você pode me responder amanhã ou depois da manhã sem problema nenhum. O jovem muitas vezes ele não percebe isso. O outro movimento também que está tendo é o seguinte, vários jovens, o pessoal menor em particular, eles hoje não usam e-mail mais. Então, basicamente, ele tem um e-mail e tem. Para quê? Para que ele possa usar como login e senha de uma loja virtual, de uma rede social, etc. Porque para eu logar no Facebook, por exemplo, tem que ter um e-mail, tem que ter a senha. E aí ele usa e-mail para isso, não mais para conversar. E aí gera realmente uma mudança em termos de cobrança, de agilidade, que é bem característico da geração Y e também agora da geração X, que daqui a pouco vai começar a chegar no mercado também. A gente tem visto uma tendência de preocupação cada vez maior com o meio ambiente, com a questão social. E aí as redes sociais, elas são uma forma de você agregar as pessoas com uma facilidade maior. Na verdade, a efetividade disso é um pouco discutida, porque assim, é muito fácil você juntar, sei lá, 10 mil pessoas dentro de uma causa, dentro de um evento no Facebook. Mas qual o impacto disso realmente de fato? Já vi vários casos de você criar um evento lá no Face, cria uma mobilização, tem 10 mil pessoas assinando. E aí esse evento, quando você vai para o meio da rua, tem lá 50 pessoas. E aí o pessoal discute muito a efetividade de fato disso. Acho que é uma coisa que é uma tendência, mas é uma coisa que ainda não está consolidada. O que eu percebo é que o jovem hoje ele gosta muito de ficar conectado a partir do celular. E a gente está percebendo também que na internet, nos próximos 10 anos, 2 bilhões de pessoas vão entrar na internet pela primeira vez. Ou seja, nunca tiveram internet na vida. E o primeiro computador dela vai ser o celular. A internet não está ficando mais uma exclusividade só do jovem. O tratamento está permitindo que, por exemplo, o idoso deixe de pegar horas na fila, no banco, ele pode fazer tudo em casa e se conectar com as pessoas. Mas eu diria que a tendência do jovem é se conectar através de aparelhos móveis, de tirar foto, de compartilhar mensagens. Então, qualquer construção de comunidade, qualquer construção de engajamento com esse público, necessariamente tem que passar por uma questão de mobilidade. Na medida que os dados vão ficando cada vez mais acessíveis, os produtos também vão ficando mais acessíveis, cada vez mais fáceis de comprar, a internet vai ficando cada vez mais fácil, cada vez mais presente no bolso das pessoas. É natural hoje, num restaurante, uma mesa com todo mundo com o celular na mão, tirando, falando, mostrando um para o outro. Então, acho que a questão da comunidade vai ter uma linha muito teno entre o mundo real e o mundo digital, porque a mobilidade liberta você da cadeira do seu escritório para você poder estar em qualquer lugar. A tecnologia veio, trouxe devices mais simples, mais baratos, mais fáceis. E aí, essa inclusão fez com que você tivesse acesso à tecnologia e acesso à comunicação. Antigamente, para falar, você tinha que ir nos veículos tradicionais, de televisão, rádio, jornal. Hoje, você tem a força da comunicação na mão através de um device, através de qualquer canal de broadcast. Uma rede social é um broadcast. Não deixa de ser um veículo de comunicação, de publicidade e de propagação daquilo que você quer dizer. Então, jovens conectados, muito mais conectados, com esse device na mão, de qualquer criança ter um aparelho, um smartphone ou qualquer coisa parecida, tiveram essa instantaneidade, que é que eu chamo, que é fazer isso em tempo real. Então, a história do tempo real, os aparelhos mais baratos, mais disponíveis, todo mundo conectado, deu essa força e deu essa sincronia e essa possibilidade de propagar aquilo que quer dizer. Então, esse é o primeiro passo. O segundo ponto foi a conectividade. Você está conectado com seus amigos, com a sua rede, com a sua tribo, com a sua sociedade. Então, quando você está no meio, num convívio onde você se sente à vontade, você, obviamente, você tem uma certa influência sobre aquilo que você está querendo dizer. Então, esse foi o caminho principal para chegar no que você está me falando, né? Que é essa mobilização de engajamento para conquistar um objetivo. Então, imagina só, uma tribo onde você quer, por exemplo, falar mal de uma operadora de telefonia celular. Você engaja seus amigos, todo mundo, geralmente, tem o mesmo problema naquela comunidade, naquela tribo. Você diz, pessoal, vamos fazer determinada coisa? Vamos. Então, você compartilha uma informação e vai todo mundo junto, vai em bloco para conquistar aquele objetivo que é propagar uma informação. Então, no fundo, no fundo, o que você quer é empurrar uma coisa para que aquilo pegue um corpo, viralize e vá para frente. Então, como na internet é possível que isso aconteça, é possível você, qualquer um de nós, com muito pouco dinheiro, com muito pouco recurso, a gente pode construir um bloco e empurrar esse bloco para onde a gente quiser. Se tiver relevância, que a relevância social é você ser alguém reconhecido na tribo e na rede social, aquela que você está participando, você consegue empurrar qualquer coisa. Então, por isso é que esses jovens têm muita força, porque os jovens falam e passam a ser ouvidos e passam a ter voz através desses blocos que eu estou te falando. Esse é o caminho, na verdade, para que o jovem tenha força e tenha vontade de conquistar um espaço ou que a sua voz seja ouvida, seja por um Senado Federal, através de um grupo de assinaturas. Vamos conquistar tantas milhões de assinaturas. Seja, por exemplo, para reivindicar uma coisa municipal, regional, o Banco da Praça. Vamos falar do Banco da Praça? Vamos falar do Banco da Praça. O poder está na mão deles, do jovem, que consegue se formar em bloco, consegue se formar em grupo e conquista essa relevância e aí propaga a informação. Música Música